Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre um conflito que aconteceu lá na Unicamp entre os alunos da extrema esquerda lá da Unicamp, que são muitos, como vocês podem imaginar, em quase toda a universidade pública brasileira eles são muitos, e um grupo de estudantes de Israel que veio apresentar oportunidades de estudo lá em Israel, uma feira para faculdades israelenses. Vamos entender o que aconteceu lá. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, 123PIN, 567PIN, 9, 10, 11PIN. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, as universidades israelenses fizeram uma feira, isso não é incomum, tem em vários lugares, uma feira mostrando justamente a oportunidade das pessoas irem estudar em Israel. tem várias universidades boas lá, as universidades americanas também volta e meia fazem feiras de recrutamento aqui no Brasil, o pessoal vai, quem quiser ir, vai nessas universidades. Geralmente são universidades pagas, então tem um custo de você ir para o país, mas tem uma série de benefícios, tem muitas universidades boas em Israel. Enfim, é um intercâmbio que só tem a ganhar todo mundo, tanto o pessoal da Unicamp quanto o pessoal das universidades israelenses. Mas aí entrou o fator esquerda brasileira nazista. É isso mesmo que você ouviu. Embora a esquerda brasileira, a extrema esquerda, adore criticar a direita, e até os libertários, às vezes, chamando a gente de nazista e coisa e tal, na verdade, quem tem implicância com Israel, com o povo judeu e coisa e tal, é o pessoal da extrema esquerda mesmo. A esquerda que realmente não gosta de judeu, ou seja, é a base do nazismo nessa história. Se você perguntar para eles, vão dizer que não, que a preocupação deles é com o Estado palestino e o Estado israelense e coisa e tal, mas se você instigar um pouquinho mais, meu amigo, você vai perceber que eles ligam banqueiros a judeus e quem tem dinheiro a judeus, esse pessoal faz exatamente a mesma relação que fazia o Hitler no Mein Kampf, lá na filosofia maluca dele, de achar que os judeus estão por trás das coisas ruins do mundo e coisa e tal. Não tem lógica nenhuma isso, mas é exatamente o que pensa a esquerda, a extrema esquerda brasileira aqui. E é exatamente o que a gente está vendo aqui lá na Unicamp. Os alunos fizeram um protesto, e se tivessem ficado num protesto do lado de fora, eu acho que é direito deles, liberdade de expressão é absoluta. Eu acho que mesmo nazistas como esses caras aí devem ter o direito de expressar o ponto de vista deles. Mas eles não ficaram nisso. Esse pessoal não ficou nisso. Parece que chegaram a fazer estudantes israelenses reféns ali, não deixaram eles saírem do lugar. Todo mundo com rosto coberto, com máscara, que virou padrão agora para não ser reconhecido, porque eles sabem que estão fazendo coisas erradas ali, eles sabem que estão fazendo um ato de terrorismo, mas curiosamente, como vocês sabem, quando é terrorismo da esquerda, o judiciário passa pano, o governo passa pano, a galera toda passa pano, e curiosamente, é o caso exatamente de atacar estudantes israelenses. O pessoal aqui, o Fábio Van Garten, está falando aqui que a turma do amor impediu hoje na Unicamp a realização de uma feira de universidades israelenses que seria dar luz à inovação tecnológica, fazer cooperações bilaterais e coisa e tal. Seguranças foram agredidas, representantes das universidades foram mantidos reféns. Quer ver? Representantes das universidades foram feitos reféns, tudo muito grave. O Ministério das Relações Exteriores já falou alguma coisa? Não falou e nem vai falar. Por mais que a esquerda brasileira seja o supra-sumo do nazismo, de acreditar mesmo que judeu é ruim, que Israel é questão ruim, coisa e tal, que Israel invadiu a Palestina, que não tem lógica nenhuma. A Palestina nunca foi um país, sempre foi uma região geográfica. Ali sempre conviveram judeus e muçulmanos em toda a história, e cristãos também, tem muito cristão ali naquela região. Sempre houve convívio pacífico ali. Foi só a partir do estabelecimento do Estado de Israel que os muçulmanos decidiram brigar contra a sua existência desde então. E isso catapultou o pessoal da esquerda, jogou o pessoal da esquerda, que já tem esse preconceito, essa coisa ruim contra judeus e coisa e tal, por algum motivo. E curiosamente, você sabe que tem um pessoal da direita também que tem essas ideias meio pancadas também, mas o pessoal da esquerda é tudo com base nisso. Aí eles falam hoje que o problema é defender a Palestina, quando na verdade não tem lógica nenhuma. O Estado de Israel foi criado com uma concessão da Inglaterra, era a Inglaterra que governava aquela região ali, e ela quando dividiu a região, ela já dividiu a maior parte para os muçulmanos, que é o Estado da Jordânia, e a menor parte para os judeus, que ficou sendo o Estado de Israel. Aí depois os muçulmanos criaram todo o problema ali na Cisjordânia e coisa e tal, mas o correto, o adequado, o que foi definido pelo tratado é que aquilo tudo ali é de Israel, na verdade. Os muçulmanos, que são maioria na região, é verdade, mas eles ficaram com toda a Jordânia por conta disso, ficaram com mais de três quartos do território israelense ali na região. Enfim, essa coisa é bastante complicada. Se você quiser ver a minha posição histórica sobre o conflito Israel-Palestina, eu tenho um vídeo lá no meu canal Ancapsu Clássic, em que eu analiso do ponto de vista da ética libertária quem tem razão nesse conflito, se é Israel ou se é Palestina, procura lá quem tem razão entre Israel e Palestina, lá no canal Ancapsu Clássic. Mas o fato, no final das contas, é esse. É muito engraçado a hipocrisia da esquerda, que adora chamar os outros de nazista, mas ela mesmo é o principal difusor dessas ideias antissemitas por aí. E sim, eu estou ligado, tem um pessoal na extrema direita também que tem essas ideias meio pancadas de que não, que os judeus controlam o mundo e coisa e tal. Coisa de gente maluca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.